Muito bem, eu já sigo aqui com muitas participações, você também envia sua participação para o 32017720. E agora nós vamos falar que os artesãos goianos têm um selo postal comemorativo pelo Dia do Artesão, celebrado no dia 19 de março. Trata-se de uma parceria entre os Correios e a Secretaria da Retomada. Agradecer ao Correio por esse selo de origem do artesanato goiano. Agora todo artesão goiano vai poder despachar sua encomenda, sua obra de arte para o Brasil, para fora do Brasil, usando o selo de origem do artesanato goiano. Durante toda essa semana, parece que são consultorias aos artesanos que vão ser realizadas 100% pela internet, no canal da Secretaria da Retomada, no YouTube e é aberta ao público. Entre os participantes, especialistas em empreendedorismo, microcrédito, marketing, cooperativismo, que vão orientar os artesãos a melhorar a venda de produtos e ampliar seus negócios, principalmente neste momento da pandemia. A primeira dama de Goiás participou da abertura da Semana do Artesão e falou dos avanços já conquistados para o artesanato goiano. O primeiro passo do sistema do artesanato de Goiás foi exatamente formalizar o CNPJ da cooperativa dos artesãos de Goiás, a Cartago. Criamos o selo do artesanato, que ficou lindo, hein, César? Para que o comprador possa ter certeza da origem daquele produto que está adquirindo e valorizar ainda mais o artesanato produzido em Goiás. Já estruturamos o centro de referência do artesanato. Parabéns aí a todos vocês. Ele fica exatamente ali na Casa do Turismo, aqui em Goiânia. E em breve também estará funcionando a loja de artesão da pousada do Rio Quente. A vice-presidente da cooperativa dos artesãos de Goiás destaca a importância da formalização da cooperativa, que facilitou a divulgação e venda do artesanato goiano. Ela nasceu realmente da necessidade de comercializar o produto dos artesãos. Por quê? Porque estava muito difícil comercializar os produtos. Porque realmente é muito difícil você comercializar seu produto sozinho. E o modelo de associação não estava sendo atendendo ao artesão. E o modelo de associação não está sendo atendendo ao artesanato goiano. E o modelo de associação não está sendo atendendo ao artesanato goiano. O que é isso?